Galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Marcelo Messias E começando com mais um vídeo Do GTA V no PS3 E eu comprei Meu primeiro carro, porque esses dias Eu tava fazendo uma Coisa aí E eu tava trabalhando de taxis, o taxis tá aqui dentro Então, olha, o taxis tá aqui dentro Eu consegui, o dinheiro do taxis Consegui comprar esse carro e modificar Ele um pouquinho, eu relaxei um pouco Vou pegar ele Pode até olhar Vou dar até um jeito com ele, se você quiser ver Vou dar uma Vou dar uma lavada nele lá Rapidinho, quebrar o vidro aqui O carro passa e bateu Mas vou arrumar isso aí, eu tô com o dinheiro pra arrumar agora Eu vou dar uma lavada Nele lá Deixa eu só anotar A coisa aqui, né? E o vídeo passado eu tava jogando no celular, né? Que tava muito barulheiro Não deu pra vocês ouvirem o direito falando Que eu ia, que eu ia fazer agora Uma Série de corrida Aí Vai ser legal Nessa série de corrida Mas vamos Vai pensar mais aí Qual carro nós vai usar Na primeira corrida E vamos aí Meu face vai tá Na descrição O vídeo E como que vamos Parando o farol aqui, né? Parando o farol ali Tá todo equipado o carro Só tá todo quebrado Mas é Tá todo bonitinho O farol tá a mesma coisa Parar como que é Parar de abrigo Vamos lá lavar essa Belezinha aqui Vamos tentar arrumar o dinheiro Pra arrumar ele E é isso, pessoal Dá, é isso Vamos tentar Lavar ele aqui Só pra deixar ele um pouco ruim Tá um pouco sujo Pelo qual Na hora que eu comprei o carro No mesmo dia Foi ontem que eu comprei Peguei esse carro aqui Passou o Zé Ruela Passou tipo um jipe Lá, um jipe Na frente Bateu BUM Na traseira Aí veio Queria uma briga comigo Só porque eu tinha Deixado o carro Na frente Lá da casa Aí eu fui Batirei lá E não fui Para ir no hospital Acho É bando que bando Vai ficar aqui O farol tá vermelho Ele é meio silencioso Eu vou colocar o escapamento Nele Pra ficar barulhinho Não precisa Depois botar um trigo Depois A gente vai te Cortar aqui Esse escapamento Apressado Respiradinho aqui Ainda não é mais Pra cortar Mas é isso Pessoal O Série Vai ser assim Tá funcionando Malão Tá funcionando De milha Tá funcionando De todas Na Na frente Aqui Vamos lavar o carro Vai lavar o carro Ó Ó o carro entrando A lavadinha Básica Também Aí eu vou Ver aqui A lavadinha A lavadinha A lavadinha Só os pneus Aqui Eu só tô com 73 dólares Eita meu filho O farol tá fechado O farol tá fechado Ainda Então pessoal Na próxima série Do canal Vai ser aqui Meio que Legal Eles vão gostar Agora Eu tô trabalhando Taxista Agora Pra levantar um dinheiro Cineminha aqui Eu tô sem grana Eita o farol Ela tá com o amortecedor Bosta Isso é dele Agora Vou adjuntar mais dinheiro Agora não adjuntar mais Vou comprar um carro Mais novo O farolzão do bicho Fiado Tudo no milha Tudo Acabou o bicho Eu deixei assim Sem querer Queimando Bagulha É assim que aconteceu Com o meu carro A mesma coisa Sabe pilotar Foi assim que aconteceu Com o meu carro Com ele Assim que acontece Por isso que eu não gosto De deixar muito Ali na rua Mas dessa vez Deixei Porque eu não comprei Só por colocar O taxi Na garagem Ai Deus Estão assaltando Ali eu acho Vai ajudar A minha Tocar minha Tio aqui Olha Já ganhei dois mil Não vou devolver Nem a pau Ganhei dois mil Olha que sorte Vamos lá Arrumar esse carrinho Aqui Consegui arrumar o dinheiro Por nada Parece que é uma coisa Nós que seguiu Arrumar dois mil Esses dois mil Aqui já dá Para arrumar o carro Vamos embora Vamos embora Vamos embora Pissos Pensam merda Olha Consegui arrumar aqui Depois eu vejo qual roda vou pôr Já rebaixei na metade Eu rebaixo mais Vou roda com a roda vou pôr Ó, o farol bar Ó, tá só do milho Ó, só o milho Agora ela acendeu o milho Ó como fica Vamos lá pra casa 8.42 já Vamos subir aqui Depois eu vou colocar um escapamento esportivo Meio que esportivo Não é isso Dormir lá Vou colocar o escapamento esportivo Porra, já bati o carro Olha isso É bem isso É bem Vou subir aqui Moro no bairro Deixar ele aqui na frente de casamento Tô todo encharcado Tô todo encharcado Tava trabalhando de táxi Saber um apuco Ó, o que eu tava usando Pessoal, eu vou dormir aqui Igual nós acordar Eu chamo vocês Certo? Peraí Pessoal, voltei aqui E já dormi Já dormi Vamos colocar os negócios aqui Aí Voltei aqui Vamos Colocar a roupa que preste Colocar esse aqui Vem embora O somzinho tocou em casa Aqui dentro Eita Teve tiro aqui Eita, não Tá até tirotei aqui fora Olha só Eita, chuva do caralho. Oxi, 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 que brisa esse carro, velho. A garagem abriu, ele levou, tô segurando. Olha o taxão aí, ó, que eu falei. Um batinho ali na linha, uma vezinha, tá inteiro, zelado. E, pessoal, esse foi o vídeo. Deixa eu dar uma cortada aqui rapidinho. Pessoal, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou, tchau. Depois trago mais vídeos como esse. E deixe seu like se inscreve no canal. Falou.